Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 11 de novembro de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Inscrições seguem abertas para o segundo fórum novembro, branco e vermelho, sobre surdo-cegueira. Confira o que abre e fecha na administração municipal neste feriado prolongado. Prefeitura conclui melhorias na Praça Said Jorge, em Tapuirama. E ainda, Futel Praia Clube disputa torneio nacional de ginástica artística na próxima semana. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Seguem abertas as inscrições para o segundo fórum novembro, branco e vermelho, que discutirá a consciência, o reconhecimento, avanços e desafios das pessoas com surdo-cegueira e a importância de serem tratadas com equidade em toda a comunidade. O evento é realizado pela Prefeitura de Uberlândia por meio da Escola de Governo e da Entidade Surdo-Cegos do Triângulo Mineiro. E acontece amanhã, sábado, no Auditório Cícero Diniz, no Bloco 1 da Prefeitura, das oito da manhã até as quatro da tarde. O diretor de acessibilidade da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Idari Alves, conta sobre a importância deste evento. E a gente precisa muito que a comunidade em geral participe, porque a conscientização é a melhor ferramenta que nós temos para romper as barreiras, inclusive a barreira do preconceito. Então vamos participar. É importantíssimo, porque a surdo-cegueira é uma questão muito importante a ser discutida. as barreiras que nós precisamos transpor nessa temática. Então somente através da discussão, do conhecimento, temos grandes palestrantes com grande reforma para discutir a temática. Então é muito importante. Fica um convite a toda a comunidade de Uberlândia. Feriadão chegando. Então veja como ficam os serviços municipais na segunda-feira, dia 14 de novembro, e também no feriado da Proclamação da República, celebrado no dia 15 de novembro. Estarão fechados o Centro Administrativo Municipal, as escolas municipais, o Cine, o Arquivo Público, a Casa da Cultura, a Oficina Cultural, o Museu Municipal, a Biblioteca Municipal e o Anexo da Agropecuária. No mercado municipal, as lojas funcionam de 8 da manhã até as 6 da tarde, na segunda-feira, e na terça, de 8 da manhã até o meio-dia. Já os bares e restaurantes ficam abertos de 11 da manhã até as 11 da noite. As unidades de saúde funcionarão normalmente na segunda-feira, dia 14. Já no dia 15 de novembro, as unidades básicas de saúde e os ambulatórios das UAS estarão fechados, mas os pronto-atendimentos das UAS atenderão o dia todo, 24 horas. Alguns atendimentos presenciais estarão suspensos, mas poderão ser solicitados. O plantão do DEMAI vai atender pelo telefone 115, a Defesa Civil pelo 199 e o PROCON pelo endereço eletrônico, faleprocon.uberlandia.mg.gov.br. O transporte coletivo, na segunda-feira, dia 14, vai funcionar normalmente e no dia 15 vai atender com a escala de domingo. A coleta seletiva, na verdade a coleta de lixo, acontecerá na segunda-feira normalmente e na terça não haverá as coletas de lixo domiciliar e seletiva. Praça Saí de Jorge, em Tapuirama, recebe melhorias. A prefeitura segue promovendo melhorias nas áreas verdes, a fim de oferecer mais lazer e qualidade de vida à população. Nesta semana, está sendo concluída a manutenção da Praça Saí de Jorge, situada no distrito de Tapuirama. Iniciado na última semana, o trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Na parte da limpeza, foi realizada a roçagem e varrição completas. Também foram pintados os banheiros externos, paralelepípedos e o palco cultural. Os brinquedos receberão manutenção, assim como os bancos, com substituições, por exemplo, de cinco novos assentos. As melhorias nos banheiros incluíram substituição de lâmpadas e limpeza realizada por equipe especializada. O empenho da equipe da Divisão de Limpeza Urbana contou com o suporte de dois caminhões com caçamba e um caminhão pipa. Equipe de Ginástica Artística da Futel disputa torneio nacional na próxima semana. A equipe de alto rendimento da Fundação Berlandense do Turismo e Esporte Lazer, a Futel, parceira do Praia Clube, disputa entre os dias 15 e 20 de novembro o Torneio Nacional de Ginástica Artística em Goiânia. Vão participar da competição 560 atletas de mais de 20 equipes de todo o país. A equipe Futel Praia Clube será representada por 35 atletas no feminino e 5 no masculino, nas categorias Base, Iniciante, Intermediário e Avançado. E agora vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com o Giro de Notícias. A Prefeitura de Uberlândia saiu na frente e criou o mutirão Dívida Zero, que foi um sucesso. Foram mais de 12 mil atendimentos em 3 dias e olha os benefícios para as famílias. De quase 30 milhões de reais em dívidas, 21 milhões foram abatidos no mutirão. Um desconto de 70% que trouxe pagamento para as empresas e um sono tranquilo para muita gente. Isso é um jeito diferente de ajudar. A Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. O Busão Social já tem novo destino a partir de quarta-feira, dia 16. O Serviço Itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação estacionará no bairro Santa Mônica até o dia 18 de novembro, com atendimento das 8h30 da manhã até a 1h da tarde. O veículo da Prefeitura ficará estacionado na Praça Luiz Finote. Residentes do bairro e adjacentes poderão solicitar inserção em serviços, programas, projetos e benefícios, além de fornecimento de encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. O IPREMO segue com o recadastramento anual obrigatório de aposentados e pensionistas nascidos no mês de novembro. O procedimento é popularmente conhecido como prova de vida. Para se recadastrar, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente, caso tenha se mudado no último ano. Se a pessoa não puder comparecer ao IPREMO por razões de saúde, basta entrar em contato pelo telefone 3239-6700 e agendar a sua visita. Com o objetivo de potencializar as criações e apresentações artísticas no município, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo recebe até hoje inscrições para oficinas que serão ministradas em espaços públicos com temáticas de dança, literatura, música, teatro e jogos. Também terminam hoje as inscrições para interessados em utilizar o Cine Teatro Nininha Rocha para apresentação de espetáculos artísticos culturais de teatro, dança, música, audiovisual e eventos culturais diversos. Mais informações, acesse o portal da Prefeitura. E a edição de hoje fica por aqui. Agradecemos pela sua audiência, tenha um excelente feriado. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Bia Montes, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.